Quer ficar rico no GTA? Pedro Mods é a sua solução! Link na descrição! Fala aí galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando mais um vídeo aqui de Oro Transpaneador 2! Que beleza, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um Gameplay! Mano, eu tô num cerro já aqui, o negócio aqui tá muito tenso, velho! Subidinha aqui bem no capiroto! E, rapaziada, hoje nessa Gameplay vai ter um amigo meu aqui que vai estar conversando comigo durante essa viagem! Fala aí, Rodrigão! Beleza, mano? E aí, galera! Beleza! Coisa boa! Ô, Rodrigo, o legal é que eu dei uma roscada de marcha ferrada agora aqui, velho, na hora que eu fui falar com você! Ih, hashtag FabinhoFacão, mano! Barbeiro? Facão? Barbeiro? Não sei o que vocês querem! É um barbão! Erra, laia! Então, Rodrigão, é o seguinte, cara! É... Semana passada eu gravei aqui no canal, ó! Pera aí! Estragou um carro ali no castamento, Rodrigão! Eita, mano! Ih, o tiozão ali, ó! Estragou o carro dele! Ih, já para pra ajudar Fabinho! Tô com pressa, filho! Tenho até o horário! Lógico, tem que ajudar o cara, né? Coitado! Mas igual eu tava falando, Rodrigão, semana passada eu gravei uma gameplay aqui nesse mapa! Cara, eu curti demais esse mapa, galera! É um mapa brasileiro, então! Se eu não me engano, ela é um mapa pago! Lógico, eu tô com a versão free dele, que foi disponibilizada! É assim que te fala, Rodrigo? Disponibilizada! É, disponibilizada! Ah, às vezes o cara se engasga, né? Depois o cara só percebe na hora da edição do vídeo, né? Mas enfim, esse mapa aqui foi disponível, a versão dele de testes, digamos que assim! E eu acabei baixando, cara! O mapa é Eldorado, é um mapa que eu curti pra caramba! É, lógico, eu não sei em qual região que ele é! Se é Mato Grosso, Mato Grosso do Sul! Mas deve ser por um desses cantos aí, Rodrigão! Porque quando eu tava lá pro Mato Grosso do Sul, esse nome não é muito estranho! Parece que eu lembro desse nome, Rodrigão! Eu também já ouvi falar desse nome, Fabinho! Só que agora a região que eu não me lembro, mas não é estranho pra mim! Pois é, cara! Só que é o seguinte, galera! É, eu tô trabalhando pra uma empresa aqui então, tá? Que é do meu tio, mano! Tô trabalhando pro meu tio aqui, Rodrigo! Sabia que eu sou agora, tá? Sou funcionário dele, rapaz! Eu, Fabinho! Meti o meu também! Então, fi! Então é o seguinte, Rodrigão! Tô trabalhando aqui pra ele nessa empresa! E o que acontece? Dessa vez ele me mandou um DAF! Eu falei, ó tio, ô caramba! Você podia me mandar um vovão! Pode ser mais canha! Não, ele falou, ó! Pega o vovão aí, ó! Pega um DAF, Fabinho! Tá, vamos lá então, né? Só que, Rodrigo, fala bem a verdade pra você! Eu curti esse DAF, mano! Porque... É um caminhão que tá despachando bem, cara! Tipo, nas retônia, ele anda bem pra caramba! E... Mano, tem um pente na turbina desse negócio! Que se a polícia me pegar, vai pirar, fi! É! Quer escutar, Rodrigão? Peraí, eu vou trocar as marchas aqui! Deixa eu mostrar aqui pra galera! Botei, botei! Eu vou até diminuir a velocidade, ó! Se liga só, galera! Peraí! Peraí! Ó! Uhum! Baneira, hein? Baneira, hein? Baneira, hein, fi, ó! Bom, eu não sei se deu pra escutar, mas ele tem um pente na turbina muito cabuloso, cara! Marronqueira, velho! Só que é o seguinte, Rodrigo! A gente saiu de Vila Nova Esperança, eu acho que era o nome, cara! Ahn... Só que eu achei muito estranho o nome do destino, Rodrigo! É, né? Você lembra o nome que eu falei antes? É, meninos, eu acho que era o nome! Meninos, é, meninos! Falei, oxe, tu vou levar uma carga pro menino? O que que tá acontecendo aí? Menino é esse, fi, exe! Vixe, menino! Eita! Ó a plantação de girassol aqui, Rodrigão! Ó! Quer fazer uns óleos de cozinha aí, Rodrigo? Óleo de girassol? Fica à vontade aí, ó! Uns óleo de girassol! É, pega aí minha plantação aí, ó! Vou mandar pra você! Bora queimar o asfalto hoje, hein, Rodrigão! Uma viagem aqui bem bacana! Transportando então temperos, sal e temperos, cara! Lá não é muito longa não, Rodrigo! Era... Centro e poucos quilômetros! Você não tá afim de fazer uma carne não, Rodrigo? Eu passo na sua casa e deixo o tempero de graça aí pra você aí, ó! Ué, não, ué, tá! Pode ser, passa aí! Tá louco, fi? Vai abrir assim? Vixe, se eu estraviar o negócio, será que dá cadeia pra mim? Ih, tá louco! Com certeza! Ih, será, Rodrigão? Tá louco! Claro, louco! Não faz assim! Não, mas eu vou passar na sua casa lá, você e a parceria! Sei lá, quantos quilos de sal você quer? Vamos deixar aí pra você! Vou dar uma tonelada, tá bom? Que feio, Rodrigo! Aceitando o suborno! Vou te mandar pra cadeia agora! Aceitando o suborno! Que feio, cara! Não, mas feio é quem é que faz o suborno, né? É! Não, você aceitou! Você tá errado também, cara! Ah, eu sei que eu tô errado, mas foi tu que me ofereceu, fi! Pois é! Ah, Rodrigão! Uma coisa que... Ah, já cheguei no destino aqui, ó! Meninos! Nossa! Foi uma viagem bem pequena, velho! Eu fazia mais uma, Rodrigão! Pera aí! É! Uma cidadezinha bonita, cara! E o menino é grande ou pequeno, pelo menos? Os meninos são grande ou pequeno? Eu não vi eles ainda! Hum! Pera aí que agora eu vou pegar um trechinho aqui de estrada de interior, Rodrigão! Estrada de chão! Estrada de chão! Se liga só na terra, hein, galera! Isso levanta uma poeireda nessas estradas, né, Rodrigo? Pueireda é bom! Pueireda! Pueireda! Nossa! O que eu inventei agora? Eita! Alô! 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 Tá passando uma ponte aqui agora? O importante é o que importa! Vambora! É, Fabinho! Eu vou ter que mutar aqui que eu botei no meu telefone! Vai lá, Rodrigão! Vou passar numa ponte! Nossa Senhora, galera! Se liga só no desafio! O que é isso, velho? Se liga só nessa ponte de madeira! Vamos passar aqui uma pontezinha bem estreita, né? Nossa Senhora! Se quebrar essa madeira aqui, fi! Se liga só! Uou! Tem umas madeirinhas ali no meio, fi! O legal é que, tipo, essa ponte tem essa abertura aqui no meio! Se o cara ir ali, velho, e uma roda saltar pra fora, já era! Imagina o cara de bicicleta aqui, fi! Nossa! Vai andar não? Tá morrendo o motor? Ô tiozão! Ah, agora vai! Olha a rascada na marcha! Simbora! Agora vai, hein! Nish! Vou pegar agora um trechinho aqui, galera! Uma subidinha bem forçada agora aqui pro caminhão! Mas meu tio mandou aí de DAF, né cara? Vamos de DAF agora aqui então! Não dá nada não! Caminhãozão top! Ó! Vai morrer! Fiz cagada aqui, galera! Eu queria ver... É... Eu apertei o botão aqui do meu G27, que eu queria trocar o negócio aqui da caixa do caminhão! O que é que acontece? Eu parei bem na subida aqui com o caminhão e enrosquei a marcha, né? Estava muito difícil, cara, eu enroscar a marcha, mas acontece, mano! Cagada minha! Fazer o que? Faz parte! Mas vambora! Só esse trechinho aqui de subidinha aqui? Ah, eu acho que eu já tô perto! É ali na frente, já que eu entrego minha carga! Cara, mas eu curti muito o pentão na turbina desse caminhão! É um caminhão que tem xenon também! Muito louco! Ó o pentão na turbina dele! Agora só vai, hein? Estamos chegando então... Eu não sei se é a cidade, se é a comunidade, o que que é, mas o nome é Meninos! Meninos! Vambora, hein? Rapaz, só arfre aqui nesse canto do mapa, hein? Tremendo muito meu volante, cara! Não quero engatar minha marcha! O que aconteceu? Ah, agora engatou! Tô já chegando no destino, vamos dar uma segurada aqui! Que tá passando ônibus aqui, ó! Pegando a molecadinha aqui pra ir pra escola, hein? Ô, bora estudar! Colocar a seta agora aqui pra direita! Cheguei aqui na empresa Aria! Acho que quem se fala Aria? Ou Aria? Não sei, não conheço essa empresa aqui! Mas vamos entrar nela aqui agora! Passar na frente aqui desse Renault que tá ali, ó! Renaultzinho também, ó! Os caras viajando ali! Que beleza, hein? Será que eu consigo estacionar? Tem um cara em cima dos feno ali, ó! Vamos ali falar com ele! Oxi! O que aconteceu aqui? Não quer engatar a marcha? Cara, que louco! Meu G27 tem vezes que ele engata a marcha, tem vezes que não! Não! Realmente tá bugado esse negócio, mano! Acho que eu tenho que limpar ele! Um bug muito estranho que tá acontecendo com ele! Mas peraí! Eu acho que vou ter que subir aqui pra cima! Eu fiz errado, peraí! Ou não! Deixa eu dar uma olhada como é que tá aqui a situação! Vou ter que ir mais pra cima! Acho que agora já vai, hein! Vai matar o Ré! Vamos ver se eu consigo colocar nosso caminhão lá! Aqui, ó! Que bonito! Ó! Agora é só ir um pouquinho pra frente! Ué, tá bugado o mapa? Por que que não quer aparecer o ícone? Ah, apareceu já ali! Beleza, mano! Galera! Vocês estão vendo que eu cheguei tarde, tá? Mas e por que que eu cheguei tarde? O que acontece? Eu fui dormir antes porque meu carinha tava com sono! Tipo, tava uma hora da manhã! Eu peguei e deixei ele dormir! E do nada, mano! Apareceu lá que ficou tarde, velho! O que acontece, então? Eu me atrasei por causa desse sono, né? Eu peguei ali, fiquei no sono! Dormi um pouquinho! E acabei, então, demorando com a minha carga! Lógico! Foi uma viagem meio de boa! A gente não bateu nem nada! Porém, a gente voltou tarde, né rapaziada? Bom, mas enfim! Foi mais uma viagem aqui então no Eldorado, mano! Tamo junto! Aqui um dia vai ter uns comboios aí, então, pro canal! Nosso último comboio ficou meio chato, cara! Por causa que a galera bateu pra caramba, velho! Não, mano! Teve muita galera que entrou lá só pra zoar, cara! Então, mas tá de boa! A galera que zoou já foi reportada lá pros caras do Truckers MP! Então tá de boa, né mano? Enfim! Brigadão quem assistiu esse vídeo até aqui, né? Você que não é inscrito no canal, então, se inscreva que tem três vezes por dia aí! Às 11h30 da manhã, às 12h30 e às 6h30! Então é isso aí, rapaziada! Aquele abraço! Fique com Deus! Valeu! Família Crazy Gamer! Tamo junto! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!